Olá, meu nome é Tauane Zanetti, corretora de imóveis na imobiliária Juliana Oliva, em Itapuá. E hoje eu estou aqui acompanhando a evolução de um dos maiores empreendimentos urbanísticos do litoral norte de Santa Catarina, a Riviera Santa Maria. Com foco na ocupação equilibrada da área do empreendimento, tendo como vetores a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida, já se encontra concluída a fase de supressão vegetal necessária para a implantação do projeto, restando inteiramente preservados mais de 520 mil metros quadrados de reserva natural. Concebido pelo escritório do renomado arquiteto Jaime Lerner, com características de Smart Cities, trata-se de um bairro 100% planejado, aberto e integrado ao município, associando comodidade, modernidade e sustentabilidade, garantindo o bem-estar dos futuros moradores. Quando inteiramente instalado, o empreendimento unirá em um só lugar natureza, moradia, compras, trabalho e lazer, com destaque especial para dois lindos eixos de animação, a Râmbla e a Praia do Bambu. Junto à Orla, haverá a instalação da belíssima Praia de Bambu, espaço de uso público concebido no conceito de um grande open mall, onde você poderá relaxar nas áreas de praia, descanso e lazer, ou usufruir de restaurantes e lojas, unidas por exclusiva alameda de pedestres e cobertas em bambu, garantindo uma identidade única ao ambiente. A exemplo das melhores e mais belas cidades do mundo, no centro do empreendimento será instalada a Râmbla, um passeio comercial, perpendicular ao mar que une a beleza e conforto, idealizado na forma de um largo calçadão, ladeado por prédios, comerciais e residenciais, fomentando o convívio, turismo, lazer, gastronomia em um ambiente moderno e seguro. Localizada em uma das cinco cidades que mais crescem no estado de Santa Catarina e um dos municípios mais prósperos do sul do país, a Riveira Santa Maria desponta com uma oportunidade ímpar. Seja para você que busca bem-estar e qualidade de vida, ou para quem busca retorno garantido em seus investimentos. Estes foram alguns dos diferenciais desse belíssimo empreendimento. Espero que tenham gostado. Enquanto eu permaneço por aqui para mantê-los atualizados acerca da conclusão das próximas fases do Riveira Santa Maria. Aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder futuras oportunidades.